olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica e trouxeram aqui esta manta uma manta térmica para estética marca dela é estilos termi ela aquece liga aqui ela aquece pessoal é bem legal esse negócio aqui então a mulher me trouxe pergunta se podia dar uma olhadinha traz ainda se a resistência não tiver ruim eu dou uma olhadinha aí abrir a caixinha vou mostrar que o estado que está a caixinha desta manta térmica que é a caixinha abrir aqui quatro parafusos facinho de abrir caixinha tem uma chave com quatro posições possam de desligado e outras posições fraco médio e forte estilos termi que é 110 volts abri a caixinha para ver qual o problema está da seguinte forma e ó que está um fusível passa direto pelo fusível é que o trofio da resistência está ligada nesse resistor está até torrada e ligado direto no resistor o tamanho do resistor que ligar quer dizer mexeram não entende nada e mexeram o led também está ruim até o resistor que vai para o led também está torrado então aí está bem forçado o negócio o que eu vou fazer pessoal eu tenho esta placa nas placas que eu tenho jogada e que meu primo joão me deu uma placa de dimmer e ela daqui justo justo o meu projeto que ela tem que é uma chave ele também é uma chave aqui vai desliga aqui é baixo médio e alto vou adaptar essa plaquetinha que vou fazer vou cortar aqui mas que tem pouco espaço a caixinha eu vou cortar aqui eu vou prender nesta barrinha de alumínio aqui de cerca elétrica aqui eu tenho um dimmer que um bt 136 aqui tá dois em paralelo eu tirei esse bt da outra plaquetinha que estava mostrando pra vocês coloquei dois em paralelo é que a chavinha quatro polos a mesma chavinha que tem ele então vai dar 7 aqui pro meu projeto vou ligar essa chavinha para vocês verem ela funcionou vou ter testei antes né pra saber se funciona e pra fazer o projeto aí que até tiraram até eu imagino que seja um dimmer que tinha aqui dentro né nessa manta que é 200 watts lá puxa 1,6 amperes então eu achei lá colocar dois triax vou ligar os dois em paralelo depois aqui vou tirar os dois triax cortar essa parte aqui dos resistores cortar aqui a parte do alumínio colocar que os dois triax no alumínio para segurança só né pessoal e vou montar aqui aqui a chavinha eu vou ligar aqui nos resistores então vou testar aqui pra vocês verem funcionando depois eu vou terminar de montar ela aqui dentro que pessoal peguei aqui a ligação esses jacarés brancos é uma lâmpada lá que eu tenho pra teste pra saber a intensidade e aqui no terminal do meio fiozinho vermelho está entrando aqui no meu dimmer que eu vou mexer aqui lá que desligou aqui é o baixo que é o médio e aqui é o alto funciona perfeitamente aí eu vou substituir essa chave que tá aqui vou substituir a chave original vou desligar aqui não levar um choque eu achava ele vou substituir por esta aqui ó e aí vai selecionar os resistores depois eu deixo esqueminha e do do dimmer pra vocês do valor dos resistores e aí tá aí meu dimmer terminado entrada de energia um fio ele vem direto liga aqui no fusível e sai aqui direto porque o dimmer ele é tipo ligado em série com a carga aqui é a outra entrada ela entra aí na ponta do triac fio vizinho verde no caso juntei os dois fios verdes aí depois eu puxei mais um fiozinho verde para fora para ligar aqui na placa para ter aqui o capacitor a carga e a descarga aqui do capacitor fio azul está ligado no terminal do meio do triac que é a saída já liguei aqui os dois azuis juntos junto direto com o fio da saída para não perder a potência e aqui eu liguei fiozinho azul separado aqui para ligar aqui na chave doce fazer a alimentação para ser ligado aqui na chave dos resistores conforme muda o valor do resistor ele joga mais tensão aqui o resistor 39k deixei aqui sem espaguete vou colocar um espaguete aqui deixei sem espaguete para vocês verem que está ligado na saída está lá o meu diodinho meu led coloquei um diodo reverso para não queimar o led ali vocês viram coloquei então tá aí pessoal dimmerzinho montadinho agora é só testar ele na hora de testar pessoal sempre bom por via das dúvidas toda vez que você faz uma montagem mexer com a eletricidade sempre bom colocar uma lâmpada em série no caso aqui coloquei uma lâmpada de 100 watts caso ocorra algum problema você não queimar o seu circuitinho não tem problema nenhum e dá um curto circuito a lâmpada acende caso tem algum erro de montagem aqui também liguei uma lâmpada em paralelo aqui na saída paralelo com a resistência da manta uma lâmpada de micro ondas só pra gente ver o piloto aí o que está acontecendo então aqui eu já liguei eu vou testar tá aqui o ledinho e está desligado então vou ligar aqui ó fraco ledinho ele acende também conforme a intensidade da tensão e aqui a minha lâmpada ela acendeu fraca e a outra lâmpada ali em paralelo eu olho aqui no médio já aumentou já está funcionando o circuito vou aqui no forte então o circuito está funcionando desligado ficou perfeito joinha essa lâmpada pessoal 100 watts então aqui está tendo uma luta de braço de ferro aí por exemplo o mais fraco aí sempre vai perder aqui no caso uma lâmpada de 100 watts eu estou acionando aqui a lâmpada em série com a manta ela acende quase forte significa que a resistência da manta tem bem mais de 100 watts por isso que a lâmpada ela acende bem forte aqui ó e vai pouca tensão para a manta a lâmpada aqui do micro ondas está fraquinha agora que eu sei que meu circuito está funcionando posso pôr a mão aqui na dissipação porque ela está isolada com a mica agora vou desligar pessoal vou ligar direto aqui é a temperatura da manta coloquei ali um termopar lá fiozinho marrom aqui está lá dentro da manta a temperatura da manta aqui eu tinha ligado agora coloquei com a lâmpada e a resistência a manta já deu uma esfriada agora vou tirar e insere com a lâmpada vou ligar direto aqui ó liguei direto pode ver que a lâmpada do micro ondas acendeu mais forte quer dizer agora está indo a carga toda para a resistência da manta aqui a minha lâmpada apagou e ela esquenta lentamente aqui eu deixei ligado está aquecido deixei ligado aqui ela chegou a quase 60 graus de temperatura então está ali a lâmpada agora vou diminuir ó mas dá para ver a intensidade ela desligou que é o fraco o médio e o forte então trabalhando direitinho aqui a minha adaptação vou tirar minha lâmpada do micro ondas pessoal ver se dá para ver o led aqui o led aqui acende conforme a intensidade mais forte também o led fica mais forte o led aqui é vermelho mas está dando para ver ainda mas ficou legal está funcionando e aí pessoal mais um vídeo diferente do canal e vega eletrônica eu procurei pesquisei alguma coisa aí sobre conserto aqui dessa caixinha mas eu não encontrei nada então esse aqui vai ser o primeiro do youtube aí para quem precise caso necessite você vai ter uma luz aí para você consertar a sua manta caso você seja um leigo não tenha como fazer montar o circuito você vai procurar na internet dimmer de 1000 watts aí você pode comprar um dimmer separado você mesmo instala você só coloca o dimmer aqui antes da entrada da manta também vai funcionar legal vai ficar mais fácil para você e aqui fica com uma forma didática para você aprender aí não me pergunte pessoal como é que é a resistência disso aqui que eu não sei sei que fica bem aquecido eu liguei a temperatura está a 60 graus aí no máximo é bom para quem sente muito frio aí ó não conhecem do produto você comprar uma dessa aí não é muito cara não pessoal não pesquisar na internet é bem legal negócio você que passa frio aí ó dá para aquecer a cama legal isso aqui é feito para estética né agora é só fechar pessoal depois deixar o cliente satisfeito então é isso aí pessoal se você gostou deixe o seu joinha aí no meu vídeo também você pode estar se inscrever no meu canal para você receber mais dicas de concertos e de eletrônica valeu pessoal obrigado e aí e aí e aí